Gente, todo mundo tem câmera hoje, todo comércio tem câmera instalada, você certamente tem câmera de segurança na sua casa, se não tem o vizinho do lado da frente, tem, ou então tem uma câmera na rua. Não é de hoje que os bandidos, que os criminosos não estão nem aí com as câmeras, mas esses aqui passaram dos limites. Três ladrões, veja só, vamos colocar a imagem aí para você ver, olha aí, três ladrões foram flagrados dançando, dançando e acenando para as câmeras de segurança de uma loja, estão debochando a situação, estão querendo dizer o seguinte para a sociedade, olha, a gente sabe que não vai acontecer nada, é por isso que a gente está rindo na cara de vocês. Eles roubaram dezenas de telefones e até ligaram o flash, você está vendo a luzinha que aparece aí, o flash do celular, eles ligaram o flash para fazer graça, né, eles estavam, claro, fazendo tudo isso, toda essa cena, porque estavam com o rosto protegido, coberto, e aí fizeram essa graça, essa palhaçada. Mas eles esqueceram de um detalhe muito importante, sabe qual o detalhe? Eles não desativaram o GPS dos celulares, ou seja, são debochados e idiotas. É, a operadora então avisou a polícia que conseguiu prender os dançarinos, ladrões, ou então ladrões, dançarinos, dançarinos, ladrões, enfim, história que não aconteceu aqui no Brasil, foi na China, mas eu não estranharia se acontecesse aqui no nosso país, porque por aqui também os ladrões estão cada vez mais debochados, não estão nem aí, né, com a vigilância, com as câmeras de segurança. Pode isso, põe imagem de novo, dançando, né, eles estão no meio do crime, estão furtando essa loja, levando celulares, dançando, debochando, tirando com a cara da sociedade, do proprietário dessa loja, porque eles tinham a certeza de que nada iria acontecer. Claro, nós somos inteligentões, estamos de máscara e de capuz, ninguém vai reconhecer a gente. É, e o GPS do celular ligado? Toma! É bonito, bonito, caíram, legal.